O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta destaca o Excavador Unidade IDA onde normaliza a irrigação cará-ulun, sucubetano, SAME e Manufahe. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta destaca permanente o Excavador Unidade IDA a atuação de sedimentação na petaca e irrigação cará-ulun, onde garante beba na terra na insira e na terra acadirua, sucubetano, município Manufahe. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz, se apoiar trator-fone Unidade IDA em plantas, inclui o manutenção na trator Unidade IDA em plantas, NAB durante a água, sucubetano. O Governante de Hussubaná na terra, insira-se a atuação de salais de natal, e a cadeira-se a atuação de produção de humildade, sucubetano. O Ministério da Agricultura, que é a agroecilidade, é a agroecilidade, A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA